Olá, meus amigos e minhas amigas. Que alegria, mais um pão nosso de cada dia. Comigo, André Luiz Quirini Vilar. Que a doce e suave paz de Jesus nos envolve em mais uma oportunidade. Que Deus, o nosso Pai e Criador, nos concede. De estarmos pela TV a caminho da luz e pelo centro espírita, perdão, amor e caridade. A frase de hoje é de Jesus e está no Evangelho de João. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Jesus, narrado por João, capítulo 15, versículo 8. Para sermos reconhecidos como um tarefeiro do Cristo, não importa se eu serei espírita, católico, protestante, umbandista ou mesmo que eu trabalhe em outras vertentes religiosas que não aceitam Cristo. Os budistas, todas as religiões ligadas ao Oriente Médio, o islamismo, a comunidade árabe. Nós precisamos ver que a presença de Jesus está em toda parte. E Jesus sempre enviou grandes missionários em todos os povos. Alguns falando em nome de Jesus, como é o nosso caso no Ocidente, em parte do Ocidente. E levando nomes à China milenária, por exemplo. Grandes vultos passaram no passado até antes de Jesus. Dentre o povo da Babilônia, o povo persa, Zoroastro, um grande personagem que nós tivemos. Então nós percebemos que Jesus não é aquela pessoa que fala assim, olha, só vão, só vai ter salvação aquele que crê em mim. Não, Jesus é o caminho mais seguro, é o nosso governador espiritual. Mas ser o mais seguro não é ser o melhor e não é ser o único. Para mim é o mais seguro, para o islã é o da cultura dele, para o árabe é o da cultura dele, para o muçulmano é o da cultura dele. E para tudo isso Jesus dirige o nosso planeta, aceitando todas as comunidades como são. Mas agora vamos trazer para nós os cristãos, especialmente para nós os espíritas. O que eu tenho feito para ostentar o título de ser cristão? Porque às vezes as minhas ações é de envergonhar o Cristo. Às vezes as minhas ações é o oposto do que o Cristo me pediu. Jesus pediu para amar, eu sinto ódio. Jesus pediu para eu perdoar, eu quero que o outro morra. Jesus pediu para que eu compreendesse a dor alheia, eu quero que os outros compreendam a mim, os outros é problema dos outros. Este tipo de pensamento não foi o que Jesus ensinou, não foi o que Jesus vivenciou. Jesus foi amor, Jesus foi caridade, Jesus foi bondade, Jesus foi altruísmo, Jesus foi a personificação do amor em essência. Se um dia eu tiver que definir amor, estude a vida do Cristo. Jesus foi amor, desde quando estava na barriga de sua mãe, em que os espíritos benévolos orientaram José a ir para o Egito, desde terra-idade, já dando aula aos doutores da lei, até o momento da sua desencarnação. Jesus foi amor do princípio ao fim. Foi tão amor que incomodou. Jesus não fez nada contra o farisaísmo, contra o judaísmo, contra os hebreus, Jesus não cometeu um crime perante a lei, nem de Moisés, nem de ninguém. Jesus foi condenado por amar. Jesus foi condenado por nos mostrar a lei divina. E naquela altura não queriam ouvir, como até hoje. Somos cristãos, somos cristãos, mas e na hora do vamos ver? E na hora do testemunho? Vamos refletir. Será que eu posso dizer que eu sou um cristão com letra, com C maiúsculo, com C normal, ou sou um cristão sem C? Que é aquele que não vive o Cristo. Fala que é, às vezes coloca até adesivo no carro. Mas será que nós somos verdadeiramente? Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Before we win, Washington. Quando ele se desigui, sabe que há três três três? Já não se dizem, agora nós podemos 쌓ó a могila. Eu não sei que já estou bugando. Eu não devo sakura, porque agora eu sou um mistéis150, E agora. E depois eu acho que depois para gravar a siłość50, e paraASE. E a gente saber mais o testeWorld já tem o começo para terreno aner mão. Amém.